Olá, criançada! Tem criança aí? Tudo bom com vocês? Eu sou a Troiane e recebi esse convite para estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e espero que a gente possa viver momentos muito bons, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao Anomotivo de 2021. É com muita alegria que a gente dá início ao novo ano, com novas expectativas, novos desafios. Vamos lá? Então, para começar, eu quero apresentar para vocês a nossa equipe. A gente conta com uma equipe muito capacitada, mas a gente prepara tudo com muito carinho para vocês e a gente está aqui para apresentar, tá bom? Então, eu sou a Troiane, eu gosto muito de assistir TV, de passear, de assistir filme, de tomar sorvete. Eu tenho certeza que vocês também aí gostam de muitas coisas, né? Tem certeza que vocês gostam de brincar, de futebol, de brincar de casinha, de boneca, de brincar de pega-pega, né? Eu também gosto, gosto de brincar de baleado, né? Então, vamos nos divertir muito aqui nesses dias, tá bom? Essa aqui é a pró Adriana. Olha, a Adriana também é nossa parceira aqui e a pró Jeane, tá bom? Então, nós desejamos a todos vocês que vocês sejam muito, muito bem-vindos ao primeiro ano, tá bom? Então, para a gente começar, né? A gente, esse ano de 2021, a gente vai continuar com essas aulas online, né? Vocês assistindo as gravações aqui, tanto pela TV, quanto pelo YouTube. E a gente queria lembrar vocês, né? De que a pandemia não acabou. A gente precisa evitar a proliferação do vírus, né? A gente precisa se cuidar, cuidar do próximo, né? Usando máscara, álcool gel, lavando bem as mãos, mantendo distanciamento, o que é muito importante, tá bom? Outra coisa muito importante, ó, são os hábitos de higiene que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa lavar as mãos regularmente, né? E quando a gente não tiver com água e sabão perto da gente, né? Quando a gente estiver na rua ou em outro local que não tenha água para a gente lavar as mãos, a gente precisa usar o álcool em gel, mas o importante mesmo é lavar bem as mãos, né? Lavando todas as partes das mãos, embaixo das unhas, entre os dedos, para tirar tudo, eu sugeri ele falar. Quando a gente for sair também, é muito importante usar máscara, né? A gente não pode sair sem a máscara, porque ela evita o contágio, né? A contaminação. A gente precisa usar máscara e agora, né? Que a gente vai começar com o ensino híbrido, sempre a docial, a gente precisa usar as máscaras para a gente evitar, né? Contaminar o colega e a gente também se contaminar. Então é importante usar a máscara e usar a máscara corretamente. Então, aqui a imagem está mostrando, ó, a gente precisa pegar a máscara pela lateral, né? Pelo elástico que ela tem. Então, nunca tirem a máscara pela frente, né? Nunca manuseem, ou seja, nunca peguem a máscara pela frente, né? Quando for beber água, tira a máscara de ladinho. Tudo isso protege a gente contra o espírito, tá bom? Outra coisa importante que vocês, crianças, têm essa missão, que é de ajudar a evitar aglomerações. E como é que vocês podem fazer isso, né? Vocês que são crianças, são crianças muito espertas e sabidas, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas tem adultos que ainda não sabem. E aí vocês podem ajudar. Falando, ó, não pode ficar muito junto, não pode ficar muita gente em local fechado, né? Tem que manter um distanciamento, né? Pra evitar o contágio do vício. Outra coisa importante, lembra que eu falei que é importante lavar as mãos? É importante lavar as mãos porque, veja, né? A gente está fazendo outras atividades e a gente, às vezes, esquece e acaba passando a mão no olho, coçando o nariz, né? Às vezes, tem criança que bota a mãozinha na boca e isso tudo a gente precisa evitar, né? Porque a mãozinha, a gente está suja, né? Tem o vírus ali e a gente não está vendo ele porque ele é invisível, né? A olho nu, a gente não consegue ver ele, mas ele está ali. E a gente, pra evitar que ele entre em nosso organismo e nos faça mal, a gente precisa evitar de passar a mão no olho, passar a mão na boca, no nariz, né? E pra isso, o que ajuda é a gente estar sempre lavando as mãos, né? Pra gente poder manipular, mexer nesses locais com segurança, tá bom? E toda vez que a gente mexer nesses locais, mexer no nariz, tem que lavar a mão, mexer na... precisou colocar alguma coisa na boca, tem que lavar a mão, precisou coçar o olho, porque às vezes dá uma cortezinha no olho, né? As pessoas vão lavar a mão depois, tá bom? Pra não contaminar a outra pessoa. Porque se uma pessoa tocou numa superfície, né? A pessoa está com vírus, tocou numa superfície, ela pode passar pro outro. Então, são hábitos importantes que outras pessoas precisam estar atentos, combinado? Outra coisa, né? Que a gente tinha falado lá, quando eu disse pra evitar aglomerações, outra coisa importantíssima é manter o distanciamento social. Então, agora, né? Que algumas crianças vão voltar pra escola, né? De maneira organizada, cada criança entende. No seu momento de ir pra escola, é importante ver crianças manter o distanciamento social. O que quer dizer isso, Proiane? O distanciamento social é quando a gente, né? A gente vai precisar, a gente precisa ir ao banco, a gente precisa ir à escola, a gente precisa ir ao médico, mas a gente precisa manter uma distância da outra pessoa, né? Porque se a gente precisar falar, se a gente precisar se comunicar com essa pessoa, se a gente expelir, né? Se a gente falar e sair alguém que vinha de vírus, que tinha vírus, né? Não vai entrar em contato com essa pessoa. A gente vai estar se protegendo e protegendo também o outro. Então, não sei se vocês já viram, mas nos supermercados, né? Nos hospitais, nos consultórios, tem sempre faixas, né? Tem sempre cartazes indicando o distanciamento social. E como é que eles fazem isso, né? Eles fazem isso marcando um X no chão, dizendo onde é que a pessoa precisa esperar a sua vez, né? Eles marcam as cadeiras que as pessoas podem visitar ou não. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, para evitar a contaminação. E outra coisa importante também que a gente precisa fazer constantemente, né? É higienizar os objetos, né? É limpar os objetos. Então, se você foi para a rua, né? Se você foi fazer compras com a mamãe, com o papai, se você foi visitar sua vovó no final de semana, quando você volta para casa, você precisa higienizar tudo aquilo que você levou, né? Quando você foi para a rua, quando você volta, precisa limpar tudinho, né? Passando álcool em gel ou, dependendo do que for, você pode lavar com água e sabão, né? Se for alguma coisa de plástico, você passa uma águinha aí com sabão, que está lindo. Se não puder lavar, você passa um paninho com álcool em gel, álcool a 70 graus, tá bom? Para higienizar e tirar toda a sujeirinha, todos os vírus que estão lá, tá bom? Pelas as bactérias. Não é só o coronavírus, não. Tem outros vírus que a gente não vê, mas fazem muito mal para a nossa saúde também. Combinado, gente? E outra coisa importante, ó, que eu já falei antes, mas agora eu vou falar, que é uma novidade que vai acontecer nesse ano letivo, né? De 2021. Em 2020, vocês ficaram, a gente precisou estudar de uma outra forma, em casa, né? Pegando as atividades na escola, assistindo as aulas pelo YouTube e também pela TV, mas agora vai começar um novo formato de ensino, né? Que é o ensino híbrido. E o que é isso, Traiane, ensino híbrido, né? O nome híbrido, ele quer dizer um pouco assim, ó, que é uma coisa misturada, sabe? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é um pouquinho isso que eu quero explicar para vocês, tá bom? Então, o ensino híbrido, ele é mais ou menos isso aqui que está mostrando na imagem, ó, né? A gente vai aprender de diversas formas, a gente não vai aprender de uma única forma, né? A gente não vai ficar somente em casa aprendendo, vendo as aulas e aprendendo, respondendo as atividades e também a gente não vai aprender só indo para a escola, né? Por quê? Com a pandemia, a gente vai precisar dividir as turmas, a gente vai precisar ter o distanciamento social e, para isso, né, uma turma que tenha 20 alunos, por exemplo, as prós vão ter que dividir esses alunos. Alguns dias uns alunos vão, outros dias outros alunos vão. E aí, esses alunos que não estão indo para a escola, eles vão fazer o quê, né? É isso que a prós vai explicar para você, ó. Então, aqui que eu falei com vocês, lembra que a gente falou para dividir para a turma? Pois é, aqui, ó, esses três aluninhos que estão aqui na escola. No dia que esses alunos estiverem na escola, eles vão fazer as atividades, porque as pessoas fornejaram, eles vão desenvolver os jogos, vão estudar junto com a prós, né, lá na escola. Os outros alunos, eles vão estudar em casa, né? Quem não estiver na escola vai continuar estudando, só que vai estudar em casa, com as atividades, com o percurso, assistindo as aulas no YouTube, na TV, para continuar a sua aprendizagem. E quando chegar a vez desse aluno que estava em casa de estudar, o que foi para a escola, vai ficar em casa também estudando o que a pró planejou. Então, vai ser assim. Um período, uma turma vai para a escola, no outro período, outra turma vai para a escola. Tá? Beleza? Deu para entender direitinho o que é ensino híbrido? Aos poucos, a gente vai conversando um pouco mais sobre o que quer dizer esse tipo de ensino, tá bom? E aí, ó, e quando eu não estiver na escola, né, pode surgir essa dúvida ainda, né? Ó, pró, um dia que eu não for para a escola, eu vou estar de férias, vou estar de poder ficar me divertindo, dormir até tarde, ficar sem fazer atividade? Será que pode isso? Ó, na manina, não. Quando você não estiver na escola, né, você vai ter algumas coisinhas para fazer. Vamos ver o que serão essas coisinhas? O que serão? Será que vai ficar em casa, de bobeira, de perna do ar, sem fazer nada? Ó, não. Você vai precisar usar todo o material que você vai precisar para as aulas, né? Então, organizar o seu cantinho de estudo, que eu acho que você já tinha organizado do ano anterior, mas aí você precisa renovar esse cantinho, porque agora vocês são primeiro ano, o primeiro ano fundamental. Já não são mais educação infantil, né? Já não são mais a turminha da educação infantil. Então, vocês precisam começar a aprender a ter autonomia, a aprender a gerenciar o tempo. O que quer dizer isso, pró? Quer dizer isso aqui, ó, organizar todo o material, né? Então, ver se o lápis está ok, se a borracha está ok, né? Ver o cantinho dos estudos, o caderno está tudo organizadinho, porque estudar num ambiente bagunçado não fica legal. Ninguém aprende num ambiente bagunçado. A gente precisa ter um ambiente bem arrumadinho para aprender, ó, tudinho, certo? Outra coisa importante, ó, manter uma garrafa de água perto de você. Por que isso, pró? Por que eu tenho que estudar com uma garrafa de água perto de mim? Por que será que isso é importante? Sabe por quê? Às vezes, né? Quando a gente está estudando, a gente, às vezes, fica cansado. E o nosso cérebro, às vezes, ele quer fazer, pregar, trolar a gente, né? Como vocês falam. E o que ele faz? Ele fica dizendo, ó, você está com sede, para um pouquinho, fica tentando desistar a gente, tentando trolar a gente para a gente não continuar estudando, né? A gente precisa criar o hábito de estudar. E aí, se você não levar a sua aguinha, né, para beber enquanto você estiver estudando, quando você tiver sede, você vai querer toda hora ir lá na cozinha pegar a garrafa de água. Ou se você estiver na escola, né, e você não levar a sua garrafinha, toda hora você vai querer sair da sala de aula, né? E aí, toda vez que você sai da sala de aula, você deixa de aprender uma coisa, né? Então, por isso que você tem que deixar ali guardadinho a sua garrafa de água, para que você não perca tempo, não perca nadinha da aula. Aproveite toda a aula, certo? Outra coisa importante, ó, é escolher um local confortável. Então, nada de ficar assistindo a aula, deitado no sofá, deitado na cama, né? Porque se a gente está na cama, o nosso cérebro vai entender o quê? Que a cama serve para dormir. Então, o nosso cérebro vai querer o quê? Dormir. Então, a gente tem que sentar perto de uma mesa, né? Numa cadeira confortável. Cuidado com a postura, né? Para a gente não prejudicar a nossa coluna. Então, isso tudo é muito importante. Ver também, ó, se tem uma iluminação boa. Por que será isso? Né? Porque se a gente estuda num lugar que não tem uma iluminação boa, a gente prejudica a nossa visão, né? Então, se na casa de vocês não tiver um cantinho bem iluminado, vocês podem ficar perto de uma janela, né? Para que tenha iluminação. Mas cuidado para a janela não ficar te chamando para ir brincar lá fora. Só deixa para ir brincar lá fora depois que estudar tudinho. Combinado? Outra coisa importante, tá, gente? Nesse formato que vocês vão continuar estudando, que é indo para escola em um período e em outro período estudando em casa, vocês precisam anotar as dúvidas que vocês tiverem quando assistir a aula. Então, está aqui assistindo a aula com a Proiane. E aí a Proiane falou alguma coisa, mas você não entendeu bem, né? Você foi lá no YouTube e continuou sem entender alguma coisa. O que você pode fazer? Você tem que anotar a dúvida que você tem. Para você, quando for para a escola, você conseguir tirar a dúvida com a sua Pró, tá bom? E aí, ó Pró, mas eu ainda não sei escrever direitinho. O que que você pode fazer? Você pode pedir ajuda para a sua mãe, para o seu pai, para alguma dúvida da sua família. Olha, não estou entendendo isso aqui que a Pró falou. Aí, para quando você for para a escola, você conseguir tirar a sua dúvida com a sua Pró, que vai estar lá dando aula presencialmente para você. Combinado? E outra coisa também importante, né? Que o nosso corpo precisa. A gente viu que o nosso corpo precisa, né? Aprender a estudar. Nosso corpo precisa de água, de descanso, né? E de alongamento. Então, se você ficou meia hora assistindo a aula, dê uma pausa de cinco, dez minutos. Vai ao banheiro, vá fazer um lanchinho, né? Vá fazer outra atividade para que o seu cérebro tenha uma descansadinha, né? Para que você consiga voltar a estudar e ter qualidade no estudo, tá bom? Então, essas são algumas dicas que a gente trouxe para vocês, que já são primeiro ano, eba! Já pensou? Quanta coisa, hein? Vocês me veram até aqui. Muita coisa, né? E primeiro ano é assim, uma idade, uma série lindíssima. É a série, é uma idade que vocês estão aprendendo tanta coisa maravilhosa, né? Vocês estão sendo alfabetizados. O que será que quer dizer isso? Se alfabetizado, né? Se alfabetizado é aprender a ler, aprender a ler o mundo, né? Aprender a conhecer novas coisas. E vocês estão nessa fase, nessa fase maravilhosa. E aí, para esse primeiro encontro que a gente está tendo com vocês, a gente tem uma pergunta para vocês, né? Qual é o seu sonho? Vocês já pararam para pensar? Qual é o seu sonho? Tem gente que sonha em tanta coisa, né? A Pro já sonhou quando era criança. A Pro já sonhou em ser dançarina, né? Paquita da Xuxa. Já pensou isso? Pois é, tem gente que sonha em ser astronauta, né? Tem gente que sonha em ser presidente do país. Tem gente que sonha em ser motorista de ônibus. Tem gente que sonha em tanta coisa, gente. E o sonho é o que movimenta a gente, sabia? É o que dá energia para a gente. O sonho faz a gente querer correr atrás dos nossos objetivos. E aí, ó, a gente trouxe uma pessoa aqui, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Quem é esse aí? Você conhece o Daquias Queiroz? Então, ele tinha o sonho, né, de ser, de velejar, né? Ele é o campeão, né, de canoagem do Brasil. Então, na Olimpíada de 2016, ele ganhou três medalhas aqui no Brasil, né? Que as Olimpíadas de 2016 foram aqui no Brasil. E nas Olimpíadas que ocorreram esse ano, mas é referente a 2020, ele ganhou uma medalha de ouro para a Vossa Paris. E sabe de uma coisa? Isaquias sonhava e sonhava muito, e até hoje ele sonha muito, tá? A história de Isaquias é uma história muito linda, de superação, né? Ele quando era criança, da idade de você, ele sonhava em ser um campeão, né? Ele vem de uma família família muito humilde. A mãe dele tinha quatro filhos dela, né? E ela adotou mais cinco filhos. Então, ele tem oito irmãos, né? Nove filhos. A mãe de Isaquias tem, né? E o sonho dele era dar uma vida melhor para a mãe dele, de sair lá de Itabaiana, né? De onde ele mora. E ele conseguiu vencer isso. E como foi que ele conseguiu vencer esse sonho, conquistar esse sonho, né? De ser um campeão olímpico? Ele conseguiu diante de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, né? Então, a gente vê com a história de Isaquias e quando a gente tem um sonho, quando a gente quer muito uma coisa, a gente luta por esse sonho e a gente corre atrás, a gente consegue, né? E aí, eu quero saber de vocês. Qual é o sonho de vocês, né? E aí, corre lá, conta pra gente nos comentários, compartilha com a gente lá no Instagram da Seduc, conta pra gente qual é o sonho de vocês. A gente quer saber muito o que vocês querem ser quando crescer, tá bom? E aí, né? A gente tá falando de sonhos, mas a gente tá falando também de metas. Então, a PRO falou que vocês são primeiro ano, né? Então, a gente já está entrando numa série nova, né? Com muitos desafios. E aí, toda vez que a gente começa algo novo, né? A gente tem que fazer uma perguntinha, né? Quais são as metas, né? Pra gente vivenciar nessa nova série, né? E aí, eu trouxe essa pergunta pra vocês. Quais são suas metas para esse ano letivo? Já pararam pra se perguntar? O que vocês querem aprender no primeiro ano? E aí? Já pararam pra pensar sobre isso? Vamos lá pensar um pouquinho? pra ajudar vocês, né? A pensar nessas metas, né? O que é que eu quero aprender? O que é que eu quero viver, vivenciar nesse primeiro ano, né? Eu acho que muita gente aí, a primeira coisa que quer viver nesse primeiro ano é reencontrar os colegas, reencontrar as PRO, né? Ir pra escola. Essa é a nossa, acho que a primeira meta de todo mundo, né? E aí, pra vocês pensarem um pouco, né? E como vocês elaborarem, pensarem, né? Nessas metas, pra vocês nesse ano de 2021, a gente trouxe aqui algumas dicas pra você, certo? Mas aí, vocês podem me perguntar, pronto, o que é meta, né? Meta é aquilo que você vai percorrer, né? O objetivo de vocês pra alcançar aquele sonho, né? Então, se o sonho de Isaquias, lembra o de Isaquias que a gente falou um instante? Se o sonho de Isaquias era ser o melhor na canoagem brasileira, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer, jogar voo, jogar futebol? Se o objetivo dele era ser o melhor na canoagem, ele tinha que estudar, tinha que treinar a canoagem, né? Então, ele colocou como objetivo estudar a canoagem. Então, meta é isso, é você focar numa coisa e se dedicar ao máximo naquilo e ser muito bom naquilo que você tá precisando fazer, tá bom? Então, aqui, ó, a proposta vai ter essas dicas, né? Metas SMART. Já ouviram falar essas metas SMART? É um nome em dois, né? E a gente vai ver agora cada letrinha dessa palavra que significa, combinado? Então, a primeira letra da palavra é SMART e eu já sei que vocês aí estão primeiro ano e vocês já conhecem essa primeira letrinha aqui, é a letra ESP, né? O que significa essa letra ESP na palavra SMART, né? Pra gente ter essas metas de vida. Então, a letra ESP, né? Ela traz a mensagem de estudão específico. Mas como assim, ó, SMART começa com S? Específico começa com E. Porque, como eu falei pra vocês, SMART está em inglês. Pra ficar mais fácil aqui pra gente ir no Brasil, a gente traduz. Então, o S de específico, a gente coloca, traduz pra específico. E o que quer dizer isso? É você determinar, né? Dizer o que você realmente quer. O que você quer? Você quer ser um médico? Você quer ser um engenheiro? Você quer ser uma professora? Você quer ser um professor? Então, isso é o que você quer. É você determinar o que você quer ser, o que você quer, qual é a meta que você quer, tá bom? Aí, a segunda letrinha que a gente tem aqui é a letra N ou ME, certo? Que é de mensurável. Olha que palavra grande. Mensurável. Já ouviram essa palavra? Mensurável é você determinar, né? O que você determina, né? O que determina que você atingiu o seu objetivo. Ou seja, é você, né? Estabelecer uma forma de avaliar se você conseguiu ou não alcançar aquele objetivo. Então, o Isaquias, né? O objetivo dele era ser o melhor na canoagem do Brasil. Então, como é que ele avalia se ele conseguiu ser o melhor da canoagem no Brasil? É as medalhas que ele conseguiu, né? E ele conseguiu várias medalhas em campeonatos racionais, em campeonatos mundiais e no campeonato maior do esporte, que são as Olimpíadas. Então, ele conseguiu, né, gente? Ele conseguiu ser o melhor na canoagem. Não só do Brasil, mas do mundo. Então, ó, ele conseguiu avaliar que ele alcançou o objetivo. A próxima letrinha, a terceira letra, é a letra A, de atingível, né? Aí, você tem que se perguntar, esta meta é realista, né? O que quer dizer isso? Essa meta, eu consigo realizar essa meta? Eu acho que o Isaquias, quando era criança, ele queria muito ganhar medalhas olímpicas, medalhas mundiais. Ele queria tudo. Mas será que quando o Isaquias era lá pequenininho, que ainda estava aprendendo a fazer a canoagem, vocês acham que ele ia conseguir logo naquela etapa inicial ser o melhor do mundo, né? Acho que seria mais difícil, porque ele ainda estava treinando. Então, ele colocou a meta de que ele ia treinar para chegar a um determinado momento que ele ser o melhor, né? Por exemplo, eu não posso dizer hoje, eu não estudei nesse astronauta, eu não estudei você, né, para ir para o espaço e hoje dizer, eu vou para o espaço, eu quero ir para o espaço, né? Não, é uma meta real, porque a pessoa não fez nada para estudar, para poder ir para o espaço, tá bom? Então, as metas que a gente estabelece tem que ser metas que a gente consiga alcançar, tá bom? Então, a quarta letrinha é a letra R ou a letra R, que é relevante, né? E aí, o que que é isso? É a pergunta que você tem que fazer, ó, por que esta meta é importante, né? Por que esta meta é importante? Por que é importante eu ser um médico? Por que é importante eu ser um professor? Por que é importante eu ser uma bailarina, né? Então, é você colocar a importância daquilo para a sua vida, para a sociedade, por que é importante isso, né? E é tão belo a gente pensar isso, né? É tão legal a gente pensar na importância da nossa profissão, do nosso sonho, né? Porque o sonho da gente não vai impactar só a nossa vida, o nosso sonho vai impactar toda a sociedade. E aí, ó, o T de temporizável, o que que é isso? Em quanto tempo você vai alcançar essa meta, né? Será que vai demorar dez anos? Será que vai demorar cinco anos, né? Ou será que vai demorar alguns meses, né? Então, você tem que ter essa meta clara, porque senão vai chegar um... Se você não colocar essa meta, você pode achar que o seu sonho está demorando um dia mais de acontecer. Então, por isso, você tem que colocar uma data, até quando será? Será que daqui a dez anos, vinte anos eu vou conseguir ser um bom médico? Será que eu vou conseguir ser um bom jogador de futebol? Então, tem que colocar a questão do tempo nas metas de você, tá bom? Então, essas são as metas smart. É você ser específico na sua meta, é você fazer a avaliação, né? Quando é que eu vou conseguir, quando eu cheguei a alcançar a minha meta? Para ser realista, né? Estabelecer uma meta que você consiga cumprir, né? Ser um objetivo, ser uma meta que seja relevante, que seja importante para você e para a sociedade, para o próximo. E que seja uma meta que você consiga alcançar em algum determinado tempo. Beleza, gente? E aí, ó, a gente precisa, para alcançar as nossas metas, a gente precisa organizar o nosso tempo, certo? A gente precisa fazer as coisas todinhas nos horários adequados. Então, não dá para a gente ficar brincando o tempo todo. A gente não pode ficar só desenhando o tempo todo. A gente precisa organizar o nosso tempo de forma que a gente consiga fazer todas as coisas ao longo do dia. E que não fique nada acumulado ou fique nada sem fazer, tá bom? E aí, a gente precisa tomar cuidado com os vilões do nosso tempo. Quais serão os vilões do nosso tempo? Os vilões do nosso tempo, ó, são ali as redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook, né? É a mensagem do celular, é o tempo todo conversando no WhatsApp, é a gente querer brincar o tempo todo com o nosso animalzinho, né? A gente ficar na televisão o tempo todo. Então, a gente precisa ter cuidado para que essas coisas não roubem o nosso tempo, não tirem nossa atenção, tá certo? Então, para repetir, a gente trouxe para vocês essa mensagem, ó. Ela acreditava em anjos e porque acreditava, eles existiam, né? Então, o sonho de vocês, basta vocês acreditarem, correrem atrás, que vocês vão conseguir esse sonho, tá bom? Então, um beijo para vocês. A gente se vê na próxima aula. Fique ligadinho e estude bastante, tá bom? Um beijo!